O espetáculo do bullying mostrou muito bem como é que acontece esse bullying, que hoje é chamado, essas brinquinhas, essas exclusões nas crianças e nos adolescentes, no ambiente escolar. E é muito interessante para a gente refletir. É um projeto muito interessante, especialmente pelo caráter educativo que tem, de levar essa informação sobre um assunto que está tão em voga hoje, que é o bullying, que eu acho que precisa ser esclarecido, que às vezes é um pouco escondido, as famílias não percebem, as instituições não percebem, deixam passar, mas é um problema muito sério e que pode acarretar muita coisa ruim para frente. Além do físico, este é terrível. Até porque agridem, batem, chutam, empurram, ferem, perseguem, parece até um caçador atrás da sua caça. Mas é que eu não cedou a sua casa. Essa violência está se dando, isso ficou muito claro no debate também. A desintegração das famílias. Hoje a família não senta mais para tomar um café ou para jantar juntos, para conversar, para os pais saberem o que aconteceu com o dia do seu filho ou os filhos saberem como é que foi o dia dos pais. Eu acho que é um assunto bastante delicado que foi abordado de uma maneira muito interessante para o teatro. Através do teatro você se vê ali, você toca as pessoas, as pessoas se veem no lugar da pessoa que está fazendo e conseguem transformar, mudar alguma coisa, passar para o amigo, para a família e transformar junto. Que só o amor pode transformar isso, pode mudar essa violência hoje que está tão alarmante no mundo, no mundo todo.